Vamos começar pelo pré-aquecimento do equipamento. Então, para fazer a configuração do pré-aquecimento, a senha é 456789, ok? Vamos configurar o pré-aquecimento. Configuro a temperatura de resistência superior, máximo 280 graus, ok? Temperatura inferior e aqui o tempo de equalização após o pré-aquecimento. Ou seja, eu posso deixar aqui um tempo com o máximo de 30 minutos, para que depois que o equipamento pré-aqueça, ele fique mais esse tempo que eu programar para equalizar essa temperatura dentro da cama, ok? Isso aqui é opcional, eu posso zerar ou colocar um tempo máximo de 30 minutos, ok? Pessoal, ele disponibiliza dois ambientes de operação. Nesse primeiro ambiente, ele nos mostra essa tela, que seria uma tela para programação do equipamento, onde você edita os grupos, as receitas, faz o pré-aquecimento. E nós temos um segundo ambiente, que é para execução de receitas. Então, como que a gente faz para ir para esse segundo ambiente? Eu clico nesse ícone, seleciono aqui, e aqui está a minha tela de execução de receitas, já com os grupos e as respectivas receitas dentro de cada grupo, ok? Vamos agora criar ou editar o grupo. Então, eu venho nesse ícone, posso editar um grupo já existente ou criar um novo grupo. Então, coloco, escrevo o nome do grupo que eu quero, ok? Escrevo o nome, grupo G, ok? Aqui eu vou selecionar a posição do grupo dentro da lista, vamos colocar aqui no início da lista. Aqui eu posso selecionar uma imagem respectiva ao grupo que eu vou criar, por exemplo, pizza. Aqui eu consigo apagar as receitas, apagar o grupo, ordenar novamente, editar a imagem, tá certo? E aqui eu volto. Então, como a gente criou o grupo nome G, ele está no início da lista, ok? Agora vamos criar ou editar uma receita. Eu posso também escolher um grupo onde eu queira editar uma receita dentro deste grupo, ou eu posso criar uma nova receita dentro de cada grupo. Então, por exemplo, no grupo Massas, vamos editar uma receita ou criar uma nova. Vamos criar uma receita. Escrevo o nome da receita que eu quero, tá certo? Vamos chamar de receita A, ok? Aqui eu coloco a posição que eu quero da receita dentro da lista, se é no fim, se é no começo, vamos colocar aqui no início. Aqui eu escolho a imagem que eu quero, por exemplo, para essa minha receita, né? Vamos imaginar que seja uma pizza, tá? Aqui eu vou editar os passos. Então, eu tenho a opção de oito passos dentro de cada receita. Aqui nós colocamos a velocidade do ar. Eu consigo zerar essa velocidade de ar, se eu quiser, tá certo? Vamos colocar a porcentagem de micro-ondas. Vamos colocar aqui também a porcentagem de resistência inferior acionada, tá? Então, ao invés de eu colocar uma temperatura para ela, eu vou colocar a porcentagem que eu quero que essa resistência acione ou não, tá? Aqui nós colocamos a temperatura. 280 graus é a temperatura máxima. E aqui nós colocamos o tempo. Vamos colocar um tempo aqui de 5 segundos para a gente ser bem rápido. E aí, clico nesse ícone depois do passo já programado, ok? Nós temos aqui uma opção muito interessante que é adicionar uma informação. Então, por exemplo, imagine que a gente queira, no meio dessa receita, abrir a porta do equipamento para colocar um queijo, para colocar um outro ingrediente que seja necessário nesse preparo. Então, a gente vem até aqui, escreve alguma coisa que me lembre do que eu tenho que fazer, né? Por exemplo, adicionar algum ingrediente, ok? Aí eu salvo esse primeiro passo. Ele me dá a opção de programar um segundo passo, né? Então, vamos novamente aqui ajustar os parâmetros que a gente quer para a receita, colocar a temperatura e colocar um tempo necessário aí para essa receita, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Entre o primeiro e o segundo passo, o equipamento vai apitar e vai me dar uma mensagem para adicionar esse ingrediente que eu gostaria de colocar nessa minha receita, tá? Então, vamos salvar a receita. Aqui, o equipamento me dá a opção de fazer um teste antes de salvar ou salvar direto, tá? Vamos fazer um teste para a gente ver aquela questão de adição de informação. Então, ele me dá a opção aqui de abrir a porta e colocar o ingrediente que faltava e dar o play novamente. Pessoal, falar um pouquinho aqui dessa função USB. Então, aqui eu tenho a opção de importar ou exportar receitas e atualização do sistema. Então, vamos supor que nós iremos exportar as receitas. O equipamento pede para inserir o pendrive, tá? Aqui eu tenho três opções. Exportar tudo, que seria para exportar os grupos e as configurações. Eu tenho a opção de exportar só os grupos e eu tenho a opção de exportar só as configurações. Tudo que está relacionado aqui, a data, a hora, programação de pré-aquecimento, idioma, enfim. Tudo que esteja relacionado à configuração do equipamento, eu consigo exportar aqui selecionando essa opção. Tá ok? Pessoal, aqui nós temos também a opção alterar senha. O equipamento já sai com uma senha de fábrica, que é 456789, mas nós temos aqui a opção de alterar essa senha para uma maior segurança do operador. Então, por exemplo, eu quero criar uma senha nova aqui, ele me dá a opção de criar quatro novos caracteres, tá ok? E aí ele me pede para confirmar. E assim está alterada a senha do equipamento, caso o cliente solicite ou caso seja necessário. Com relação à higienização do equipamento, o guia de limpeza é extremamente intuitivo e o próprio sistema te dá a instrução do que fazer a cada passo executado. Você seguindo esse passo a passo corretamente, a limpeza se dará com perfeição. Ok?